O trecho de aproximadamente 15 quilômetros próximo a Pimenta Buena está crítico, devido ao período chuvoso e excesso de caminhões que trafegam pela BR diariamente para escoar as produções. Muito crítico, um absurdo está essa estrada aqui, não tem mais condições de andar, e se eles não tomam a providência logo, vai parar o trânsito aqui. Esse pedaço aqui, principalmente aqui nos 15, 20 quilômetros de Pimenta Buena, está complicado. Hoje melhorou um pouquinho porque eles deram uma tampada, fizeram tampa buraco ali, mas estava interditado, esse dia tinha que passar só um lado. O senhor passa sempre aqui na rodovia? Duas vezes por semana, e de volta mesmo. Isso aqui é incrível, todo ano isso aqui, ninguém dá uma providência. Desarrumam, aguentam 30, máximo 90 dias, está tudo de novo. Só mesmo nessa época da chuva é complicado. Nossa equipe percorreu alguns quilômetros, sentido Vilhena, com o objetivo de registrar a precariedade relatada por caminhoneiros, e não foi preciso andar muito. Nesse trecho da BR, a situação é tão crítica que não tem nem como os condutores zigue-zaguear. Deste lado de cá, nós estamos dentro de um grande buraco. Do outro lado de lá da pista, mais dois grandes buracos. Ou seja, dificultando assim a passagem dos caminhoneiros aqui por esse trecho, ou quem é que dependa de passar pela BR-364. Os próprios caminhoneiros já têm suas preocupações e cuidados com os riscos que correm em se envolverem em acidentes. É, tem que andar devagar, né? Tem que ter o dobro de cuidado, né? Carro baixo, moto, tem que cuidar demais, que é muito perigoso. Muitas freadas bruscas, o cara freia de uma vez, muitos não dão sinal, é complicado. Esses 15 quilômetros aqui está difícil. Muito risco, muito risco. Inclusive, agora há pouco ali na estrada, um caminhão entrou atrás do outro caminhão por causa de um buraco. Amassou todo o caminhão do cara. A cada veículo que passava pela nossa equipe, uma reclamação e um prejuízo relatado. Rapaz, isso aqui é todo ano do mesmo jeito. Nós rodamos aqui tem uns 20 anos já. Todo ano é a mesma coisa. Isso aqui não é novidade, não. Isso aqui, os caras, é todo ano a mesma coisa. Aí fica esse monte de buraco aí, agora jogando terra nesses buracos aí, não adianta? O risco para acidente que fica evidente. Rapaz, carro pequeno de noite aí é um monte. Bateu no buraco, já estoura o pneu. De noite, queixei carro pequeno parado. E acidente, né? Demais, né? Já passei três vezes aqui por essa rodovia e ontem à noite nós voltando do trecho Porto Velho em direção à Vilhena, quebramos aqui e ficamos cerca de três horas e tinha mais dois carros quebrados à nossa frente por volta das onze da noite. Não vejo, não sou daqui, sou do Rio Grande do Sul, mas eu acho que o Estado deve muito aqui. De acordo em informações repassadas por Carlos Henrique, chefe de serviço da unidade local do DENIT, havia um contrato de restauração da BR-364, desde o trecho do quilômetro 1 ao quilômetro 196. Contrato este licitado em 2008 e mantido até 2014, para dar mínimas condições de tráfego aos condutores. Contrato este que está sendo reincindido. Segundo ele, o problema deste trecho de aproximadamente 15 quilômetros é estrutural, desde sua implantação no ano de 1980 e após o tráfego intenso de caminhões, piorou. Ele ainda nos informou que há um projeto aprovado, aguardando apenas a licitação e liberação dos recursos. A previsão de reconstrução do trecho crítico é até junho de 2016.